Música Que possa te ver face a face no céu Ós Cristo nosso Deus, a ti a glória Tu que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo Pelos séculos dos séculos Amém Vejam, nós rezamos A gente sabe que Cristo ouviu A gente sabe que não falou com as paredes Não falou com a imagem, falou com Cristo Por quê? Porque o Espírito Santo de Cristo que está em nós Dá testemunho que Jesus está vivo Dá testemunho que Jesus é o Senhor Três são os que dão testemunho A água, o sangue e o Espírito O Espírito convence ao meu coração que Jesus está vivo Um não cristão Um pagão Fala de Jesus Como quem fala de alguém de fora Como você pode falar de Dom Pedro Do Getúlio Vargas Veja Do presidente Bolsonaro Mas o Espírito Santo Me convence Me convence Que Jesus está vivo Que Jesus é o Senhor De modo que quando eu falo dele É diferente O meu coração vibra O meu coração Mesmo sem sentir Mas aquela certeza Profunda É só o Espírito Santo Pode convencer a gente disso Entenderam? Não adianta Sem o Espírito Santo A Escritura diz Ninguém tendo o Espírito de Cristo Diz anátema seja Jesus E ninguém pode dizer Jesus é Senhor A não ser No Espírito Um pagão pode dizer essa frase Jesus é Senhor Mas diz da boca para fora Dizer Com o ouvido Dizer com o coração Queimando de amor Só no Espírito Santo Sem o Espírito Santo A gente É um símbolo Que tine Um bronze Que retine São Paulo não diz isso Na primeira carta aos corintios Se eu não tivesse a caridade Se eu não tivesse o amor Quem é o amor? Quem é o amor de Deus Que foi derramado No nosso coração? O Espírito Santo Romanos capítulo 5 Versículo 5 Pode olhar O amor de Deus Foi derramado Nos nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Então três São os que dão testemunho A água Do batismo O sangue Da Eucaristia E o Espírito Santo Que está no batismo Que está na Eucaristia Que está em cada sacramento Que está na Eucaristia Que está na Eucaristia Que está na Eucaristia